A serra circular, sempre que você for trabalhar com ela, a primeira coisa que você deve observar é se a proteção dela, o guard, que chama em inglês, o guard, a proteção dela, está funcionando, se está funcionando perfeitamente. Ela deve voltar nessa velocidade. Se quando você fizer esse teste e ela voltar desse jeito, quer dizer que ela não está funcionando perfeitamente, então você deve retirá-la de funcionamento, colocar uma tag nela, do not use, não utilizar, ok? Porque o que pode acontecer se você for fazer um corte com a sua serra e ela não estiver com o guard voltando? Quando você termina o corte, você coloca ali embaixo, ela vai acontecer aquilo que a gente chama de kickback, ela vai voltar em você, então ela está girando em alta velocidade, você coloca ela, você não observou que isso aqui ficou travado, o guard ficou travado, né? Então quando você solta, a serra vai voltar em cima de você. Ou então mesmo no chão, quando você acaba de fazer o corte, você coloca ela no chão, ela volta, correndo o risco de passar em cima do seu pé, igual esse vídeo que nós vamos passar para você assistir do WorkBC do Canadá, um vídeo muito interessante que eles fizeram, o Departamento de Trabalho do Canadá. Eu vou estar passando esse vídeo para vocês também. Sempre que você estiver utilizando uma ferramenta elétrica, nunca ande com o gatilho, o interruptor dele apertado, nunca caminhe com o interruptor apertado. Se você está utilizando a ferramenta, vai sair de um lugar para ir para o outro, solte o botão de ligar e de desligar. Não ande com o botão de ligar e desligar apertado. Tem gente que gosta de caminhar assim, não, não, não. Não, para com isso, porque você pode atingir alguém, ou pode acontecer alguma coisa, você pode se machucar ou machucar alguém. Então, sempre que você for estar andando, solte o interruptor da máquina, não fique segurando o botão. Uma outra coisa, sempre que você for trocar a lâmina, a blade, a lâmina da sua serra, desconecte ela da eletricidade. Sempre que você não estiver utilizando a sua serra, desconecte ela da eletricidade. Sempre que chegar alguma pessoa no seu local de trabalho, que não pertence ao seu local de trabalho, que não trabalha para a sua companhia, ou que não está envolvido naquele local de trabalho, pare o trabalho. Por quê? Porque às vezes o cara é curioso, vai mexer na sua serra, ele pode se cortar, ou então você está cortando alguma coisa, um cisco de madeira pode vir no olho dele, isso é um grande problema. Porque já não é mais um acidente de trabalho, saiu dessa esfera, agora é outra coisa, uma dimensão muito maior. Então, uma das recomendações da OSHA é, chegou alguém no seu trabalho que não pertence ao seu local de trabalho, ele não pode ficar ali. Você para o serviço, se ele é o dono da casa, ele quer ver o que você está fazendo, para o trabalho, deixa ele ver e depois que ele se retirar, então você volta a fazer o seu trabalho. Muito cuidado com joias, principalmente se for cordão muito grande, se for pulseira muito grande, porque pode agarrar em partes que estão movendo, principalmente na lâmpada da sua ferramenta, na blade da ferramenta. Ok? Obrigado. Always make sure your guard is working. Don't put down a saw until the guard has fully returned. The saw blade should never be more than about half an inch deeper than the wood you're cutting. You always want to minimize your exposure to the blade. Residential construction. There's never enough time. Everything has to go just right. And money. You've got to make every penny count. But maybe it's time to think about something else. I've been in an ambulance. If you start to veer off your cut line, don't try and force the blade back on line. This creates pinch points which may cause the saw to bind and kick back. Always support the wood you're cutting. If the wood is not supported, it'll bind on the blade, causing pinch points, jamming, and kickbacks. If you're a pro, there's always time to do it right. And again, for the day of this show, it'll be beautiful. You're looking for the wooden building. Bye. 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 Legenda por Sônia Ruberti